Ano de Covid-19 no Brasil. Há um ano a gente vem tratando de uma das doenças mais desafiadoras, momentos mais difíceis dentro da medicina. E a dor que você está sentindo de estar na linha de frente, aparentemente sem um tratamento específico para essa doença, aparentemente perdendo a guerra todo dia, enxugando gelo, nós também sentimos. Só que apesar de sentir tudo isso, a gente precisa agir. E agir com o que a ciência valida, agir baseado em evidência. Há um ano nós somos convocados para trabalhar na linha de frente no maior covid-19 da América Latina e novamente estamos agora ocupando as trincheiras dessa luta infindável contra o vírus Sars-CoV-2. Exatamente. Não só lá dentro, como também fora da residência. Então, nos nossos trabalhos, a gente está vendo todos os cenários, desde hospitais públicos, particulares. Realmente está muito difícil. Mas a nossa missão é tratar os nossos pacientes com a maior responsabilidade possível. E tudo isso que aprendemos no HCFM USP, estamos trazendo para dentro de nossa escola. Nada mais, nada menos de forma aberta, 100% gratuita, para você. Serão quatro dias. Paciente leve, paciente moderado, paciente grave, paciente desafio, meu vô. Exato. São quatro casos clínicos que a gente preparou para vocês com as principais dúvidas que a gente escuta o tempo inteiro. Dúvidas que a gente teve também no início. E que hoje já são caminhos que já são mais certos, mais certeiros. Mas ainda, apesar de ser um desafio, a gente precisa seguir o que a ciência valida. Apesar de não ter tantas respostas. Exatamente. Então, traremos tudo isso. E de uma forma que a gente curte bastante, que é a nossa forma já tradicional da escola de emergência. Meu vô, se você que gosta de estudo, a gente fala de estudo ativo. Exato. Estudo ativo na nossa escola tem a ver com alguns cadernos, algumas formas de estudar. Então, explica para a galera como é que a gente vai estudar. Bom, para mim não é interessante que eu sinta aqui para vocês, abro um slide e comece a falar. Abro o quê? Abro lá, um slide, uma palestrinha. Não, não vamos fazer palestrinha. A gente vai trazer esse momento de uma forma mais leve possível. Então, formato de casos clínicos. São quatro casos, como a gente falou. Discutido por nós dois aqui. Discutido por nós dois. Todos eles se passando dentro do Hospital Trincheiras. O nosso hospital, da nossa escola. E a família que vai ser tratada é a família São Silva. Família clássica brasileira. Que tem uma história que partilha com histórias de tantas outras pessoas. De luta, de microempreendedores tentando vencer na vida e que foram devastados agora com essa pandemia. Devastados financeiramente, devastados em questão de saúde. Você vai saber quem é Tonho, Bebetta, quem é Dona... Quem é? Dona Dalva, Pedrinho, José Pedro. Vocês vão entrar na vida dessa família para que vocês criem empatia. Crie um pouco mais de... Sabe? Como se você estivesse realmente no front. O caso clínico faz isso. Então, por isso que o nosso estudo é ativo. Você entra no caso. Você tem perguntas. Tente responder. A partir do momento que você não consegue responder, a gente vê as lacunas do conhecimento. E juntos discutiremos para que não tenham mais lacunas. Então, você que se inscreveu na maratona vai receber o caderno do aluno. No seu e-mail. Exato. No seu e-mail. Lembra aí da época de escola que você tinha o seu livro? Ele não tinha respostas. E você tinha o livro do professor. É... Aquele livro que já tinha as respostas prontas. Você lembra? Que a professora só ia lá e corrigia a quadra. Que vinha até com a letrinha vermelha. Exato. Então, é assim que a gente trabalha aqui dentro da nossa escola. Casos reais ou casos quase reais. Casos baseados em fatos reais. Com um pouquinho de... Didática. Didática. Então, você entra no caso. Você faz parte do caso. Você tenta responder. Não conseguiu. Achou sua lacuna. E aí, juntos, vamos aparar todas as arestas. Vamos discutir o caso. Teve dúvida? Qualquer indagação, pergunta para a gente. Que depois a gente vai tirar as dúvidas para vocês. Não. Não é ao vivo. As aulas estão gravadas. Porque a gente sabe que você está trabalhando. Você está no plantão. Vai ter o livro que você vai perder. Então, deixa tudo gravadinho. Bonitinho. E você vê a hora que você quiser. Teve dúvida? Entra no nosso Telegram do Grupo Mover. E manda a sua dúvida. E outra coisa. Desculpa. Vai. E vai ser um prazer da gente tirar essas dúvidas. Sempre um prazer tirar essas dúvidas. E outra coisa. Caderno do professor vai estar dentro da plataforma Hotmart. Então, você pode estar assistindo aqui no YouTube. Você pode estar assistindo no Hotmart. E você tem várias coisinhas e acessórios que a gente coloca lá. Só no Hotmart. Então, o material você vai receber ou no seu e-mail ou no Hotmart. E aí, tem um link bonitinho aqui embaixo. Se você está vendo no YouTube. Explicando como você acessa. Repito. Gratuitamente. Repito. Gratuitamente. Todo esse material. Quatro vídeos. Estudativo. Caderno do aluno. Ainda tem mais. Caderno do professor. Tem outros vídeos, né? E tem vídeos complementares. Vítios complementares. E discussões importantíssimas para esse momento agora. Exato. E se você não conhece ainda a nossa escola. A gente deixou lá para vocês também. Alguns outros momentos. Outros casos. Fora da pandemia. Para que vocês conheçam também. A nossa escola de medicina de emergência. Então, é isso aí. Tamo junto. GMRace. Claro mil volts. Grupo V. Grupo V. Para você. Vem com a gente. Maratona Covid-19. Começou. Maratona Covid-19. 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 Se inscreva no canal.